Bom dia, bom dia, Duda, indo trabalhar no sabadão, Duda, é, o cliente pediu, meu, vai vir mandar uma paleta de Ribeirão Preto, acho que eu não vou, lógico que eu vou, ó, 90, 90, aê, ó, vai, bom dia, bom dia, hoje é sabadão, dia 17 de maio de 2014, olha isso, bora trabalhar, graças a Deus, o cliente me ligou ontem, ó, minha filha tá indo pra São Paulo, aqui ninguém arruma aí, os coaxés é muito caro, Duda, você arruma pra mim se eu mandar? Ah, senhor, não trabalha o sabadão, puxa, eu ia mandar minha filha levar o aparelho e aproveitar e arrumar o celular que ela vai pra São Paulo, tá bom, tá marcado, que horas? 8 e meia da manhã, ah, então bora, agora deve ser mais ou menos umas 8, eu já fui, eu já fui lá no centrão hoje, mais ou menos, mas, cuidado com o louquinho, com o louquinho, mas, sair de casa é umas 6 horas mais ou menos, esqueci o aparelho lá, aí, tive que buscar, né, que eu prometi também que ia pra entregar hoje, aí, 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 eu busquei, já fiz o software, que em casa é rapidão, lá na loja demora 3 horas, em casa, 5 minutos, acredita? É isso mesmo, é internet, né, já fiz, tá aqui, já tô levando, aí, eu já vou entregar esse aparelho e vou fazer esse serviço lá, que eu matei, o cliente liberou o preto, ah, meu Deus do céu, nossa, a garganta tá puxando, ah, mas é isso aí, ah, yeah, A garganta tá puxando, ah, no centro de São Paulo, já fui lá no centro de São Paulo e voltei, já, eu filmei, mas, Tomara que esteja saindo alto neste vídeo, porque no anterior eu acho que ele cacetei aqui o microfone e deu uma falhada. Ficou muito legal, eu só vou colocar mais aqui no processo, mas não vou até hoje, já ia. Vai abastecer a danada, né? Abasteço toda segunda-feira. Quando eu saí com ela, né? Sabe o domingo de arroz quando sai o carro? Aí eu aproveitei e abasteci. Aqui. 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 O gato doidinho, deixa esse doidinho ir, não dá perto não, não dá, não tem uma distância do doidinho Pra ficar em cima dessas faixas brancas, se precisar frear, você vai frear, você vai pro chão Essas faixas, principalmente pra eu estar molhada, essas faixas brancas do chão, isso aí é manteiga pra cair, liso pra caramba Então galera, o Duda aí tá vendo aí uns fornecedores de GoPro, acessórios, vamos ver aí se a gente consegue, pressão legal pra gente Câmera GoPro eu já consegui, consigo a White Edition, R$ 1.050,00 e a Black Edition, né, Hero 3 mais Black Edition, a top, top R$ 1.450,00, tá pessoal? Quem quiser entre em contato, vou deixar a descrição do vídeo aí, tem telefone, WhatsApp, e-mail, tem tudo aí, é só entrar em contato A gente negocia, e aí Cobosa, vai ou não vai? Deixa eu ir então Tá verde? Tá, então vamos embora Sinal aqui é difícil pegar ele verde Hoje a gente pegou Maninho da Yes, acho que eu tô apostando a corrida Sai fora, louquinho Tá louquinho, louquinho Ele ouve o barulho da motoca e fica loucão Pra lá e pra cá, deixa ele ir embora É perigoso até ele Cair, né, ó lá, ia batendo na outra moto Não falei? Isso é um louquinho mesmo Ele, né? Ai meu Deus, é cada um, né Mas é isso aí Acho que eu vou subir até Poipinheiros Não, não vou não Tô retão aqui mesmo, que hoje tá tranquilo E eu tenho horário, então tem que cumprir o horário lá com o cliente, né Quando o cliente marca, tem que cumprir Se eu não tivesse marcado nada, tudo bem Mas eu marquei, então Vamos embora, né Tchau, louquinho Vou pegar um pedacinho aqui É, tá trânsito, hein Sabadão de manhã Então, pessoal, chegou pra mim também É adaptador pro microfone pra GoPro Hero 3, tá R$40,00 só O original é R$80,00 Não é original, é o mesmo que eu uso É muito bom É paralelo, mas o som fica de qualidade Pode ficar tranquilo É R$40,00, tá Original mais barato que eu achei por aí Aqui em São Paulo R$80,00, tá pessoal Consegui, eu tô conseguindo por R$40,00 o É paralelo, não é o original Mas é a primeira linha, viu É coisa boa, não é ruim não É o que eu uso A minha Hero 3 A minha White Edition No momento eu tô usando a Hero 2 Mas eu tenho a Hero 3 É que essa Hero 2 eu peguei numa troca E eu comecei a usar ela tem uns 3 dias mais ou menos, né Gostei pra caramba Hero 2 Hero 2 é mais fácil pra colocar o microfone, né Só furar a caixa estanque e colocar o microfone direto, né A entrada é a mesma, P2 Agora a 3, não A 3 tem que ter o adaptador, né Rapaz, eu passei aqui, tava tão bom Olha como é que tá agora De carro, de trânsito, meu Tudo parado Meu Deus Tem mais ou menos o que? Tem uma hora que eu passei aqui Uma hora e um pouquinho É, São Paulo Depois de meia hora muda tudo Caramba Vixe, Maria O túnel já é molhado E o caminhão ainda derramando esse tanto de água Vixe Ai que não vai secar nunca mesmo Ele tá ali sofrendo pra subir ali E água escorrendo, meu Putz O Mara solta aqui Ali na frente tá tudo quebrado ainda A gente tem que tomar muito cuidado, meu O asfalto tá todo raspado, né E tá cheio de pedrinha Tem uns buraquinhos Tá escorregando Tomar um cuidado danado Ih, a faixa do exemplo tá quebrada Tá fechada aqui, ó Mercedes A45 Que coisa linda, hein? Nunca vi Aqui que eu falei pra vocês, ó Aqui tá um perigo, meu Cheio de pedrinha Olha, voa uma pedra na minha Vocês viram o barulho? Voa uma pedra no capacete Vixe, se eu tô com a viseira aberta e vem no meu rosto Meu Deus Olha a moto escorregando Putz Cuidado Cuidado manter distância Não pode dar uma freada bruxa aqui Que é chão, hein? A moto balançando, mano Porque ela tá cheia de De linhas no chão, né? Então ela Entra numa e sai pra outra E dá tipo uma puxada pro lado, ó Caraca Olha Olha, principalmente quando vai devagar, ó Muito cuidado, mano Caramba Eles não podem fazer isso aqui, né? Vamos fazer de um quebrado Tem que fazer uma faixa por vez, sei lá Não pode deixar isso aqui quebrado Isso aqui é um perigo Olha a fumaceira que sobe Meu Deus Isso é um perigo, mano Se alguém cai ali por causa de salir E aí? Quem é responsável? Ah, meu Deus É tudo errado, né? Não pode fazer isso aí Tem que estourar e já arrumar O que eu acho, né? Tem que vir quebrando E o outro já vim Cobrindo, né? É Fazer na madrugada, né? Aí 8h21 A gente marcou 8h30 Vai dar certinho Se Deus quiser 8h22 8h22 da manhã Tô usando o cartãozinho Class 10 também, pessoal Também tem um pra vender, tá? A Duracell também tem Class 10 Sandisk Né? Que é a velocidade Até 30 megabytes Vamos com 60, 60 É... 16 gigas 70 reais, tá, pessoal? Dá pra fazer duas vezes no cartão E tem um de 32 gigas Por 100 reais Também dá pra fazer duas vezes no cartão Sem juros Sem juros, tá? Igual eu já falei Quem quiser fazer É... Às vezes tem um juros no seu cartão Pode fazer até 12, tá? Aí tem um juros no seu cartão É pouquinho, mas tem, tá? As câmeras também As câmeras dá pra passar no cartão Beleza? Duas vezes sem juros E se quiser passar até 12 A gente passa Mas tem um juros no cartão, né, pessoal? É pouquinho, mas tem Pode pesquisar aí na internet Nos principais vendedores aqui Que... Vai sair... O preço compensa Mesmo passando no cartão com juros Compensa Ai, ai, ai Aqui, olha aqui agora Estamos passando aqui já na Paulista Acabou a Rebouças Então, pessoal Vou deixar aí na descrição do vídeo, né Todos os meus contatos E-mail, WhatsApp Telefone Nextel Tudo, tudo Endereço da loja Se alguém quiser algum desses produtos Que eu citei Por favor, entra aí Contato antes Eu não tenho um estoque grande, tá, pessoal? A gente tá começando, né? Então Eu vou vender Não vou comprando, tá, pessoal? Me liga antes Se eu não tiver Se eu tiver É só vir pegar Ou Isso aqui eu tô gravando Ou Quem quiser Me dá um toque antes Preciso disso Quero isso, isso, isso Tem aí Posso ir buscar Você manda pra mim É só entrar em contato Que a gente combina certinho, tá, pessoal? DudaCell É nóis Pode pesquisar aí, ó GoPro Hero 3 White Edition Tô conseguindo Por R$ 1.050, tá? É câmera nova Lacrada Lacrada É nova Com garantia, tá, pessoal? Nota fiscal da DudaCell, tá? Que é a gente que vende Vai ter nota fiscal da DudaCell E garantia de três meses, tá? Qualquer defeito de fabricação É muito difícil vir E eu nunca vi Pelo menos Todas as pessoas que eu conheço Que tem GoPro Nunca reclamou assim De defeito Que veio com defeito Nunca, nunca Mas Tem garantia, tá, pessoal? Três meses de garantia Suporte técnico Eu, né? Eu tenho GoPro Sem mexer Faço alguns reparos também Infelizmente Pra conseguir peças de reposição É muito difícil Aqui no Brasil Principalmente Então Dependendo do que for Infelizmente Não conseguimos Mas estamos Correndo atrás disso daí Procurando fornecedor E de peça Para GoPro, tá? E se Deus quiser A gente vai Se especializar em GoPro Né? Principalmente Pra ajudar nossos amigos Moto filmadores Quando precisar aí, ó Né? Quem conhece o tiozão? KLM A21 Ful Quem conhece? Ah, todo mundo, né? É A câmera do tiozão Eu já consertei Quem tem contato com ele Aí pode perguntar E aí? O Duda Cell lá Arrumou sua câmera? Ah Pode perguntar pra ele Infelizmente A gente não conseguiu A peça pra reposição Que era o conector Do microfone Mas A gente consertou A gente fez um reparo Né? Conseguiu Arrumar o mesmo Eu não vou falar Que eu troquei Se eu não troquei Pessoal Pode ficar Eu falo Que eu faço E se der pra mim Arrumar Eu aviso Se não der Eu aviso Não sou mexânico Você pode ver meus vídeos De celulares aí Graças a Deus Vem muitos clientes Tá vindo clientes De fora do estado Do interior do estado De São Paulo Mandando pelo correio Trazendo o aparelho Quando vem pra São Paulo Então por quê? Porque confia no meu trabalho E Eu atendo Eu gosto de atender E fazer Como eu gostaria Que eu fosse atendido Né? Eu tô uma blitz ali Ó a blitz No finalzinho da Ipiranga Por ali Eu já não volto Por ali Eu já não vou embora Eu já vi Ainda bem que eu vi Olha lá O guincho já tá descendo Tô uma pá de moto Parada lá Eita No finalzinho Da avenida Ipiranga Aí eu já não passo hoje E quando eu vou embora Às vezes eu venho por aí Né? A bandite A bandite foi embora Cuxenou em tudo Sorte Geralmente eles estão embaçando Cuxenou Mas deve ser puxando Documento, né? Pode puxar Minha danada Tá com documento em dia Minha habilitação também Pode vir Pode ser que atrapalhe O escape, né? Fazer o quê? Eles não prendem a moto Eles prendem o documento, né? Mas por aí Eu não vou passar Vou subir a Augusta Né? Estamos chegando já Aqui na DudaCell Deu certinho A gente marcou Oito e meia Oito e meia A gente tá aqui Pode ficar tranquilo Tomara que ela esteja lá Ou esteja chegando, né? Pra mim também Não ficar esperando E geralmente, pessoal Eu não trabalho sábado, tá? Sábado Aqui onde eu tô É muito parado Só que tô tendo Muita procura Por causa do YouTube Pessoal que não Trabalha dia de semana E quer vir no sábado Pode ser que eu Eu tô estudando isso daí Pra mim trabalhar Dia de sábado Aqui na loja, tá? Antes eu trabalhava Mas não tava virando Eita Hoje em dia O Love Story Tá estourando ali ainda, hein? Hoje em dia Eu vou dar um toque Pro tiozão O tiozão passa aqui Eu vou dar um toque Pra ele, né? Pra ele não pegar Essa blitz aí Vou dar um toque Pra ele Ele vai pra missa Da missa Ele 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 dá um rolezinho Por aqui Às vezes, né? Vou dar um toque Pra ele Não sei se ele já passou Eu acredito que ele já passou Mas eu vou dar um toque Pra ele Aqui já é a Avenida São Luís À direita A gente já vai desligar A câmera Então, bom sábado a todos Ótimo fim de semana Bom dia a todos Abração do Duda Valeu!